Olá! Os casos de febre amarela aumentam no Brasil, assim como a preocupação com a doença. A procura por vacinas cresce e alguns brasileiros buscam orientações quanto ao processo de imunização. Você é uma dessas pessoas? Tem consciência de como se proteger da febre amarela? Saiba mais! Estamos no estúdio com Pedro Tauil, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Bom, Pedro, fala-se muito de febre amarela atualmente, mas o que de fato ela é? Febre amarela é uma doença infecciosa, febril, aguda, transmitida às pessoas pela picada de um mosquito. Uma vez que a pessoa foi infectada, quais os sintomas mais comuns no organismo? Pode ter poucos sintomas, como febre, dor de cabeça, mal-estar, dores musculares, ou pode apresentar posteriormente um quadro mais grave caracterizado, além da febre, pela ecterícia, que é o derramamento de bile que dá nome à doença, febre amarela, hemorragias e até insuficiência renal, podendo uma boa parte dessas pessoas com esses sintomas graves podem ir ao óbito. Em torno de 40% podem morrer. Quando aparecer esses sintomas, o que fazer? Bom, nesse caso, o mais importante é procurar um serviço de saúde. De que maneira? Qual é a suspeita? A suspeita é ter esses sintomas e residir numa região de transmissão, caracterizada particularmente pela morte de macacos. Então, está morrendo macacos, eu moro, eu vivo ou viajei para essas áreas e estou com esses sintomas, procurar um serviço de saúde. Nada de se automedicar? Não, não vale a pena, não vale a pena porque precisamos saber o primeiro diagnóstico, confirmar ou não o diagnóstico. Vamos à pergunta de Alonso Júnior, locutor da rádio Unesp FM em Bauru, São Paulo. Como a febre amarela é transmitida? Ela é uma doença contagiosa? Passa de pessoa para pessoa? Não, ela não é uma doença contagiosa, não é transmitida de pessoa para pessoa. Ela é transmitida pela picada de insetos infectados. Na área urbana, pelo famoso Aedes aegypti, que é uma transmissão que desde 1942 nós não registramos no país. E num ambiente silvestre, por os mosquitos do gênero hemagogos, não demagogos, hemagogos e do gênero sabetes. O Marcelo Pereira, da rádio Roraima, em Boa Vista, fez também uma pergunta. Vamos conferir. O fato de Roraima fazer fronteira com a Guiana e a Venezuela pode ser o risco para a febre amarela se espalhar no Estado. Sim, a região amazônica e a região centro-oeste são áreas consideradas endêmicas para a transmissão silvestre da doença. Então, Roraima está dentro desse ambiente. As principais áreas são a região amazônica, a região centro-oeste e ao todo são 19 estados, porque inclui também o Estado, a região sudeste, municípios da região sudeste, municípios da região sul e municípios da região nordeste. Apenas há uma faixa litorânea que vem do Ceará até o Rio de Janeiro, São Paulo, que essa faixa é que é considerada área sem recomendação de vacina pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque não se tem registrado casos de transmissão silvestre nessa área. Uma exceção recente foi a extensão do surto de Minas Gerais para o Estado do Espírito Santo. Temos agora uma dúvida que veio pelo nosso Facebook do Lucas Evangelista. Por quanto tempo a vacina tem eficácia no organismo? É necessário tomar mais de uma dose depois de alguns anos? As crianças das áreas com recomendação de vacina devem tomar a primeira dose com nove meses se não houver na região que elas vivem algum surto, porque pode ser antecipado até para o sexto mês. Mas toma uma aos nove meses e uma repete aos quatro anos de idade. Os adultos que não tomaram essa vacina na infância, eles devem tomar uma vacina e dez anos depois tomar outra dose. Essa proteção fica atualmente é considerada como para a vida toda. A pessoa que vai se dirigir para uma área onde está havendo transmissão, pelo menos dez dias antes, ela tem que tomar porque a vacina protege, produz anticorpos protetores a partir do décimo dia. Mulher lactante ou grávida pode tomar a vacina? Sim. É preciso considerar risco-benefício. Se ela vive, está num momento, numa área de alto risco para adquirir a doença, ela deve ser vacinada sob cuidados médicos. Porém, não se recomenda que de rotina ela se vacine quando está gestante ou quando está alimentando, amamentando seu filho. Existem outras contraindicações? Existem. Existem, por exemplo, pessoas que têm alergia, principalmente alergia às proteínas do ovo, onde é produzida a vacina. Segundo, pessoas que têm doenças imunodeprimíveis, imunossupressoras, como por exemplo HIV AIDS, é preciso que o médico avalie se ela pode tomar ou não a vacina. Pessoas que estão fazendo, têm câncer ou que estão fazendo radioterapia ou quimioterapia que têm a sua imunidade diminuída. E pessoas que estão tomando, por exemplo, cortisona também, é preciso que um médico avalie. Pedro, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite e estou, me coloco à disposição de vocês. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada.